Bolas de lacrosse, bandas elásticas, foam roller, tens ideia de como podes conciliá-los e usufruir dos seus benefícios? Embora cada atleta tenha a sua necessidade, vê alguns exercícios que os conciliam e que podem tornar os teus músculos e as tuas articulações mais competentes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto